Antes de começar o vídeo, quero desejar força aos familiares que perderam seus entes queridos no CT Ninho do Dubu no Clube de Regatas do Flamengo, e espero que vocês meus inscritos tenham compreensão de que o Flucelona FC está em solidariedade às vítimas do ocorrido, e Fluminense Futebol Club também se solidarizou com o ocorrido. Saudações tricolores, isso aqui é Fluminense, força Flamengo! Fluminense Futebol Club 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 É, acordar com uma notícia dessa destrói, né? Destrói toda a expectativa, não só para o dia, como para o final de semana, enfim. Muito ruim, a primeira coisa foi prestar solidariedade ao Landim, mandei uma mensagem para ele, enfim, e acionei os nossos colaboradores para que procurassem os respectivos no Flamengo, oferecendo a possibilidade de ajuda no que fosse necessário, ainda que no momento eles estivessem ocupados, a gente deixa registrado a disposição do Fluminense de ajudar. E aí depois tivemos que vir para cá para encontrar uma solução para a sequência do campeonato e encontramos a boa vontade de todas as partes, federações, clubes, para que conseguíssemos chegar num arranjo que pudesse ser bom para todo mundo. Fla-Flu, então, remarcado para a próxima quinta-feira, às oito e meia da noite. Não havia clima realmente para se realizar jogos de futebol nesse fim de semana, né, presidente? Não, nenhum. Não tem a menor chance de poder celebrar futebol, celebrar um jogo, o que aconteceu não tinha chance. Benja, amigos do estúdio, o presidente Pedro Abad aqui gentilmente nos atendendo. Algum questionamento, alguma pergunta aqui para o presidente? Não, boa tarde, presidente Pedro Abad, é o Benja que está falando. Prazer em falar contigo, gostaria de falar contigo, gostaria de falar contigo num outro momento. Nós tínhamos aqui preparado um programa todo especial para amanhã, o Fla-Flu, que é um clássico tradicional. Mas, primeiro, eu queria dar, falar que eu, da minha parte, fico muito feliz, ao menos, de ver que há uma união nos clubes em prol disso que está acontecendo com o Flamengo. E nós nos colocamos nessa situação em duas situações. Eu acho que para você que é presidente do Fluminense, que tem Lacherém, que também é uma fábrica de garotos, se coloca no lugar do que aconteceu no presidente do Flamengo. E nós que temos filhos, também nos colocamos na posição de pai. E por essas coisas que eu acho que um fim de semana, presidente, não deveria ter futebol no Brasil inteiro. Não só no Rio de Janeiro. Não há clima para isso. É, assim, você falou com bastante propriedade. A gente senta com o pai do nosso jogador, às vezes, para resolver o futuro dele. E a gente vai se apegando aos meninos e estabelece boas relações com os pais. E, no momento desse, você imagina de pronto o que poderia ter acontecido com um daqueles. E você, enfim, questiona tudo, né? Como pai, então, imaginar uma perda nesse momento é... Acho que é o pior castigo que pode ter. E, nessa hora, não tem Flamengo, Vasco. Tem seres humanos e co-irmãos ali que têm que ser ajudados da melhor forma possível. Então, acho que é isso. Quanto ao resto do país, aí, enfim, é uma questão muito própria. Eu não me sinto tão confortável para falar isso. A nossa proximidade com os co-irmãos aqui do Rio, naturalmente, é muito maior. E a gente sente bastante e a gente entende que aqui não daria para ter. Estender isso para o resto do país é algo que precisaria ser mais bem pensado. Eu não sei te dar agora uma posição de pronto. Ô, presidente, o Oswaldo Pascoal quer falar contigo. Presidente Pedro Abade, eu sei que, numa hora dessa, todo mundo pensa em solidariedade, todo mundo pensa em prestar algum acompanhamento, algum sentimento. Mas eu acho que das traseiras a gente também tem que tirar algum proveito. Xerém é uma fábrica de jogadores. O Xerém tem guardado muitas surpresas para o Fluminense e surpresas agradabilíssimas nesses últimos anos. O senhor pensa, depois do que viu, em melhorar a prevenção, melhorar o sentido de que os jogadores que estão lá, os meninos que estejam lá, que sejam melhor acompanhados, brigada de incêndio, tudo que pode ser revertido em que não haja esse tipo de problema em Xerém, presidente? Olha, Oswaldo, boa tarde. A gente tem esse cuidado contínuo. A gente lida quase 400 crianças e jovens que jogam futebol lá em Xerém. 70 deles moram lá em instalações nossas. Então, o tamanho dessa responsabilidade é gigantesca e isso sempre motivou que a gente tivesse os melhores cuidados com as instalações. Nós temos manutenção regular em todas as instalações. Então, assim, óbvio que naturalmente a gente vai fazer uma nova revisão, porque a fiscalização vai naturalmente começar a ser reforçada. Mas a gente está muito tranquilo que nós estamos numa condição totalmente legal, podendo haver um outro ajuste a ser feito, às vezes é natural, mas a gente tem certeza que a gente tem cumprido a legislação com bastante rigor. Bom, presidente, queria agradecer muito a tua participação. Repito, a gente gostaria de falar contigo num outro momento, numa outra situação, mas, infelizmente, acordamos essa manhã com essa notícia, com essa tragédia, que é uma coisa, assim, indescritível. Presidente Pedro Abad, obrigado aí para o senhor e um grande abraço, viu? De nada, a gente pode se encontrar numa outra data, sem dúvida, e eu agradeço aí também a oportunidade. De nada, a gente pode se encontrar na outra data, sem dúvida, e eu agradeço a você. De nada, a gente pode se encontrar na outra data, sem dúvida, e eu agradeço a você,